Estão duvidando de você? Ou você está duvidando de você? Estão atrapalhando sua caminhada? Ou é só você não tendo força pra fazer o que é preciso ser feito? Está muito difícil. Com certeza deve estar mesmo. Mas você está aí de pé. Parece que ainda não desistiu, né? Tem uma fagulha aí dentro que ainda não apagou. Tem um brilho aí nos seus olhos que o mundo não tirou ainda, né? Tem flores nessa árvore que o vento não levou. Mas eu sei que... Eu sei que tem quem duvide de você. Mas vem cá, isso importa? Eu poderia dizer que não importa. Você não precisa provar nada pra ninguém. E seria parcialmente verdade. Porque você precisa provar pra você que o que eles pensam ao seu respeito não é verdade. Você não é covarde, não é um fracassado e tem muita força pra ir em busca dos seus sonhos. Eu já disse que Deus acredita em você. Você tem uma grande responsabilidade. Porque você é importante. E mesmo que tenha falhado hoje, levanta a cabeça e tente de novo. Amanhã é outro dia. E eu acredito muito que tudo vai ficar bem. E eu acredito muito que tudo vai ficar bem. Amém.